Lento Popcorn está no ar e de novo esse camarada gente boa aqui do meu lado, você que não viu o episódio anterior, editor, coloca aqui, acho que fica aqui ou aqui, não sei, é bem na minha cabeça, acho que é bem aqui na cabeça do Pedro, Pedro Pinheiro, Comunidade Amor e Adoração, Ministério Amor e Adoração, eu sempre troco, Comunidade Canção Nova de Amor e Adoração, então Pedro Pinheiro, aquele cara da época, do VHS aqui de volta, aí Pedro, está feliz de ter voltado? Eu estou, agora eu sou do VHS, eu sou do Forrest Gump, olha que absurdo, você via Tela Quente? Oi, claro, você via Tela Quente? Não, tem partes, né, porque tinha filme da Tela Quente, minha mãe não deixava eu ver não, é, a minha mãe, não lembro da minha mãe que ter proibido nenhum, vocês são da tarde e mata, eu nunca vi tanta, como que é aquele, Lagoa Azul, Jesus, Lagoa Azul, Os Gunis, Os Gunis, Os Gunis, Os Gunis, Os Gunis, Lagoa Azul, Os Gunis, aquele lá do Titanic, 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 cara, eu não tive paciência, quando eu vi que eram dois videocassetes, eu, as meninas da escola, falava, nossa, é tão lindo, quem falava? As meninas da escola, pronto, aí ó, nossa, é tão lindo, aí eu falei, gente, que filme lindo, olha, você vai ter que trazer uma mulher aqui, que daqui a pouco eles vão linchar, gente, o Jack Sparrow, o Jack Sparrow, o Jack, o Jack Sparrow já soltei, Entreguei, ah, não, mas é um outro Jack que eu ia falar, o Jack, o Jack da Rose, o Jack da Rose, ele cabia naquela porta, Sabia, cabia, cabia na porta, aquele tamanho daquele negócio ali, da sala de emergência, gente, pelo amor de Deus, mas tudo bem, tinha que fazer outro filme do Piratas, do Cada, De novo? Gente, do Titanic, é, gente, hoje eu tô soltando tudo, do Titanic, toda vez, tinha que ter outro Titanic, onde o Jack sobrevive, eu acho, também acho que ele podia subir na porta, Um remake, né? Tá fazendo um remake de tudo. Ah, o remake do Titanic hoje ia ficar muito zoado. Porque naquela época, eles usaram cenários reais, né? Tipo assim, construíram um barco, fizeram algo bem da hora ali. Hoje em dia, vão fazer tudo no CGI. É, tipo 300, né? Que foi tudo no CGI. Só dá que cabeça pra cima. Bem, eu... Gente, eu já soltei qual que vai ser o filme que a gente vai falar hoje, que é Piratas do Caribe, Jack Sparrow. É, foi trocando navio e tal. Ele trocou os navios. Qual que é o nome? Você sabe o nome dos navios do Piratas do Caribe? Ah, só sei do Holandês do Voador. Holandês do Voador e Pérola Negra. Ah, é verdade. Então, Pérola Negra. Pérola Negra. Gente, Piratas do Caribe é do tipo de filme que eu vi. Eu acho que eu falei isso quando eu indiquei aqui nos popcorn. Eu tô... Ah, quero ver alguma coisa, mas não sei bem. Eu vejo Piratas do Caribe. Do Caribe. No Caribe, não. Do Caribe. Os Piratas lá no Caribe. No Caribe. Aí lá, coco, coco. De bermudinha, coco e eu... E, cara, até o 3. O 4 eu não gostei. Você gostou do 4? Você viu o 4? Não, não gostei do 4. O 4 ficou meio que destomado. Eu fiquei meio chateado. Eu também. O 5 eu gostei. O 5 eu não vi ainda, mas o 4... O 5 é bom. O 5 dá uma ressuscitada ali na essência que soltou ali no 3. Ficou bom. Agora... Ladrões e ventícolos não aceitam morrer. Nossa! Adoro, adoro, adoro. O que que tu quer ver? Ai, DZ, colabora comigo. O que... Agora... No vídeo passado a gente falou de Narn, né? Profundamente cristão. Como que a gente consegue tirar alguma coisa de boa num filme onde tem um monte de pirata maluco? Matando. Parecendo os maconheiros. Quer ver? Bota aí no seu Google. Análise cristã de piratas do Caribe. O Google vai corrigir automaticamente pra análise crítica. Não tem, né? Não tem, cara. Mas essa é a primeira análise cristã de piratas do Caribe que essa internet vai ver. Ele é agora. Tá vendo? A próxima vez a galera já pode botar lá. Vai aparecer o seu não sei rouro lá da pesquisa. É. Deus quiser, né? O YouTube adora... Tesourar. Tesourar. Tá bom. Bem, primeira coisa que eu vejo no Piratas do Caribe é que eles não estão correndo atrás exatamente de um tesouro desta terra. Sim. Em todos os filmes, mesmo aqueles que a gente não gosta, que é o 4, eles não querem morrer. Eles estão correndo... Eles estão fugindo da morte. Da morte. O tempo inteiro eles estão... O tempo inteiro eles estão fugindo da morte. Aí o Jack Sparrow é o melhor, né? Porque ele é o que sempre... Não dá pra saber quantos anos ele tem porque, cara, ele corre da morte a todo momento e tem uma coisa ali da bússola. A bússola aponta o que ele mais quer. E traz muito essa questão do apetite, os apetites da carne, né? Que ele fica entre o amor e a eternidade, o amor e a eternidade. Então, todos os filmes do Piratas do Caribe, é eles tentando vender a alma deles pra alguma coisa que é imperecível. É claro, eles estão fazendo da forma errada. Sim. Mas... O desejo é bom. O desejo é bom. Que é a da eternidade, né? Eu não quero perecer, eu quero viver pra sempre. Existe um lugar só pra viver pra sempre. Só que o tempo inteiro, é igual o Guilherme falou, os caras estão atrás de vender, literalmente vender, a alma deles pra viver pra sempre. Mas aí, por que eu vou ver um filme desse pra vender a minha alma? Não, não é isso. É que aí você constata que é do ser humano isso. Não é verdade? Alguém aí quer morrer, gente? Se quiser, bota aí no comentário. Eu quero morrer. Não, pelo amor de Deus, senão tem que responder depois no comentário lá pra não se suicidar. Não faça isso! Não faça... Não é nesse sentido, não. Mas ninguém quer morrer. Não, ninguém... Até o suicida, no fundo, no fundo, ele não quer morrer. Ele quer... Ele quer se livrar da dor que ele tá sentindo. É, e ele acha que a morte... Gente, esse é um dos medos do Popcorn mais profundos. E... É exatamente isso. O mesmo suicida, ele quer se livrar dessa dor. E o Jack Sparrow tem um pouco disso, né? Até que no episódio do final do 2, que ele se perde, né? Aí começa o 3, ele naquela praia lá. É ele meio que perdido, não sabendo o que ele quer fazer. E aí tem aquela pergunta icônica do Capitão do Holandês Voador. Que é... Você tem medo da morte? E o que ele responde? Ele... O Jack Sparrow fica mudo. Não é verdade? Não é isso? Ele fica mudo. Porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo é o que ele mais... Mas ao mesmo tempo ele não quer se escravizar e quer se tornar parte do barco... Do Holandês Voador. E é engraçado, porque aqueles que se vendem ao Holandês Voador, eles como se tornam quase que um objeto, né? Eles se tornam uma espécie de zumbi. Uma parte do Holandês, é. Cara, eu... Sensacional. Pra mim, é... É um dos filmes que realmente, além de você dar boas risadas, boas gargalhadas, é... É... Livre pra todas as idades, não tem cena de sexo, não tem cena pesada, não tem palavrão. Tem algumas insinuações e tal, mas nada muito... Muito leve, assim. Muito leve. Mas tem as músicas, né? A questão do código de honra do Pirata. E é um filme sensacional, assim. Fica super indicado aí, você que já viu, porque eu já... Eu não esqueci de avisar que não tinha spoiler. Mas tudo bem. Coloca depois aí, editor, que tem spoiler. É spoiler do início ao fim hoje. Mas é isso, Pedro. Você, quando viu o Piratas do Caribe, você percebeu isso? Você... Não, né? Não. Quando eu vi o Piratas do Caribe, caiu na minha cabeça, porque, tipo, se eu pensava em Piratas do Caribe, era um filme sanguinário. Tipo, eu via, né? Piratas do Caribe, via aquela galera lá, achava que era porrada, e sangue, e espada, e... O tempo inteiro, né? Aí, quando eu vi Piratas do Caribe, porque eu ri pra caramba assistindo Piratas do Caribe, caiu completamente o meu conceito do que era o filme, né? Sim. Mas eu nunca tinha percebido isso, rapaz, pra eu perceber, não é que eu tava conversando. E, assim, o filme tem toda essa questão de eternidade. Você vê que eu amo o Piratas do Caribe. Hashtag amo o Jack Sparrow. Tá vendo a barbeira. Jack Sparrow não morreu. E o... Cara, Piratas do Caribe, eu tô falando toda esse negócio, cara, Piratas do Caribe. Piratas do Caribe é um filme que ensina a gente a entender que existe um transcendente, é óbvio. Eles tão fazendo tudo errado ali, e... E esse filme... No primeiro, eles vendem alma pra aquele tesouro lá do Pérola Negra, porque aí de noite eles viram zumbis. E aí de noite... Aí no dois e no três, eles se tornam aqueles partes do navio, ficam cheios de camarão e tal, cheios de ostra e etc. Mas, todo momento, tem esse conflito do Jack, né? Do cara que, no fundo, no fundo, no fundo, ele não quer a morte. Ele quer, de alguma maneira, conseguir voltar e ter a vida eterna. E a vida eterna é só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. E... É isso, cara. É isso que eu quero falar hoje. Esse menino, ele é profundo, não é só filme, é vida humana. Então, por favor, não comenta nada de Eu Quero Morrer nos comentários. Muito pelo contrário. Comenta qual foi a experiência que você fez com Piratas do Caribe, porque eu acho que depois desse comentário todo do Gui aqui, vale a pena você assistir Piratas do Caribe de novo. Eu acho que vale a pena assistir de novo e mais. Você buscar, ter esse olhar de não ver filmes apenas por ver filmes. Sim, né? Ah, eu vou aqui me distrair, pegar uma pipoquinha e tal. Não, também é óbvio, mas não apenas perder um tempo, mas usar do filme para ganhar o tempo. Todo roteirista, todo diretor quer falar alguma coisa com o filme, mesmo que seja uma porcaria. Ele quer transmitir alguma coisa. Às vezes vai ser uma coisa ruim, às vezes vai ser uma coisa boa. Mas fica aí a dica, tá bom? Pedro, se despede aí do Caribe. Pedro, se despede aí do pessoal. Oi, gente, muito obrigado por vocês me receberem esses dois momentos aí do Minuto Popcorn, que já não é mais um Minuto Popcorn, já são quase 10 minutos Popcorn. Muito bom estar com vocês. Cara, eu gosto muito de falar disso, assim, é claro, a gente vai aprendendo a falar mais de alguns filmes, assistindo mais alguns filmes. Tem um que eu quero deixar já para você indicar, Gui, e depois para você comentar com alguém, que é O Juiz. É um filme muito bom com o Robert Downey Jr. Muito bom. Eu acho que vai... Então, já ficou como indicação e aí você volta. Tá, beleza? O Juiz do Robert Downey Jr. Beleza? Muito, 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 muito. Porque para variar, esse eu não vi. Ah! Pronto, peguei. Agora que não. Ah, já vou embora satisfeito. Tchau, queridos! Pessoal, então é isso. Vamos encerrar aqui. Deus abençoe você. Deus abençoe você também, Pedro. Obrigado. Fomos! Fomos!